Guardas civis municipais precisaram salvar mãe e bebê do meio da rua. A mulher, aparentemente, sob efeito de drogas, andava com o neném no colo, se arriscando. A criança agora está em um abrigo. Eu vou conversar com o Vilmar Rodrigues, comandante da GCM, que traz mais informações pra gente, porque é lamentável, né, comandante? Bom dia, primeiramente. Obrigado pela participação de vocês aqui mais uma vez com a gente no Balanço Geral amanhã. Tá? Lamentável, porque a gente fica pensando na criança aqui, totalmente indefesa, sem maldade alguma ali, e correndo um risco tremendo. Como é que foi esse trabalho de vocês? Bom dia, Marcelo. Situação seguinte, Marcelo. Eu recebi essa denúncia. Quando eu recebi ela, eu estava lá na Vila Aurora. O fato aconteceu na Vila Redenção, iniciou na Vila Redenção e terminou na Alto da Glória. Eu passei, devido à urgência da situação, eu passei pra uma viatura próxima. E o meu colega tentou abordar essa senhora, porque a denúncia era o seguinte, que ela estava usando essa criança no semáforo pra pedir dinheiro. E expondo a vida da criança em risco, devido... Tava chovendo, ela com essa criança na chuva, ela estava bastante... É... sobre efeito de droga, você entendeu? Então, ela não tinha condições de estar com essa criança naquele momento. E, devido às denúncias que recebemos, nós fomos lá pra coibir essa ação. Mas, infelizmente, ela relutou pra não entregar a criança. Tivemos que usar, fazer o uso da força escalonada pra resgatar essa criança. E, assim que resgatamos, acionamos o Conselho Tutelar. Uma criança de colo, né? Meses? Qual a idade dessa criança, Vilmar? Oito meses. Oito meses, né? Olha só, bebezinho. E essa mãe tem outros filhos, né? Qual a situação dessas outras crianças também? Bom, Marcelo, é... A conselheira nos informou o seguinte, que ela tem mais quatro filhos, né? E dois moram com a mãe, com a avó dela, que é a avó das crianças. E outros dois moram fora do estado, provavelmente com os pais paternos. Então, ela é dependente química, não tem condições de cuidar da criança. E o fato, chama atenção o fato aí de ser muito nova, né? Ela é de 97, torna aí de 21, 22 anos. Cinco filhos já. Cinco filhos, né? E sem condições de cuidar dos filhos, sem condição alguma de cuidar das crianças, porque faz uso de bebida alcoólica, uso de drogas também, Vilmar? É, a gente analisa o seguinte, ela não é nem... Ela estava brigando pela criança e nem era nem por amor. É mais pelas condições que a criança oferecia para ela estar usando ela no semáforo para pedir dinheiro. Para depois comprar drogas para usar ali com o seu companheiro. Meu Deus, que lamentável. Só para a gente encerrar, qual a situação agora dessa mãe? Ela foi levada para algum tipo de tratamento? Ela fica presa? Qual a situação dela? E da criança também, né? Porque a criança foi levada para um abrigo, né? Bom, ela não foi presa, porque não tinha nem uma tipificação criminal ali, mas a criança, o conselheiro, chegou no local e como ela já tem uma residência com essa situação, a criança foi levada para um abrigo. E, posteriormente, aí, as providências aí cabis vão ser tomadas, né? Ok, Vilmar Rodrigues com a gente aqui também, ali, ó. Carlos Henrique, a Ana Cunha, toda a equipe da GSM participando aqui no Balanço Geral Manhã. Forte abraço para vocês, muito obrigado mais uma vez. Parabéns aí, mais uma vez, também, pelo trabalho da nossa Guarda Civil Metropolitana. Um abraço. Obrigado, Marcelo. A Guarda Civil que agradece a Record, sempre está dando esse espaço aí para a instituição. Valeu, obrigado mais uma vez.